Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do Dofus World Cup, é o segundo jogo entre Horizon e Solary, Solary vs Horizon, aqui a gente tem a Horizon com Feca, Shellor, Iope e a Solary com Enripsa, Osamodas e Israel, velho. Vamos ver qual é que vai ser aqui, o mapa do confronto é o mapa de número 19, lembrando que esse confronto não foi gravado ao vivo pelo simples fator de que as partidas aconteceram ao mesmo tempo que as partidas da Frodebs, que era a nossa prioridade, mas agora a Frodebs caiu da competição. O jogo começou aqui, aperta Start, na vida você perde, você ganha meu filho, faz parte, e vamos ver quem vai levar melhor, lembrando que tá 1x0 pra Solary, se ganhar agora é semifinalista do Dofus World Cup. A Solary que talvez seja a principal equipe aí, favorita ao título né, uma das favoritas ao título caiu hoje, e era a Solary, ah, que era a Frodebs. Vale dizer também que a gente vai acompanhar ainda, no final dessa melhor de 3 aqui entre Solary e Horizon, quais são todas as equipes classificadas. Então pode ser que seja nesse vídeo, ou caso a Horizon ganhe esse jogo, é no próximo. Fica ligado, não vai embora quando estiver acabando, porque eu sempre mostro os classificados no final dos vídeos, do último vídeo da rodada que eu gravei no dia, em questão. O Slita de Shellor, resistência à distância, o Iop de Iop dando corpo a corpo, e o Feca de Feca com resistência à distância também. Do outro lado, a gente tem o Ar de Portal de Neripsa com 7 anos de azar, o Kuki com Anehaize e Aurora Púrpura, inclusive o Kuki né velho, é o Oza que brilha, tá no seu principal personagem, e esse Kuki brilha muito. Jogando com ele então vai ser uma delicinha. E por último, mais ou menos importante, o Hagacio deve comandar o Isran, que também tá de inteligência por aqui. O Shellor já levou o Ar de Portal no turno 1, mano. Jogada ousada da Slee, hein. Slee parece muito que é Solary, sim mano, eu acho que é uma referência a Solary, velho. Pode ser que o cara seja fã da Solary como Org, né. E talvez até da equipe, mano, porque quem não é fã da Solary equipe é maluco também, né, os caras são muito bons, pô. Tofu, Tofu Dourado vai batendo, trouxe o Shellor pra cá. E aí o Shellor já pode ser erodido pelo Isran ali, hein, mano, de bobeira. Da mesma forma que o Ar de Portal pode ser erodido pelo Iberx agora, pelo Iop. Iop já deu o Bresk por ali e tome Iop de terra, mano, é um clássico, né. Vai dando bastante erosão no Ar de, bateu bem pouco também, né, diga-se de passagem. A resistência à terra e corpo a corpo do Eniripsa estão em dia. O Iop fez massagem nele. 13 PAs e 9 PMs pro Ragássio. Eu imaginei que ele tava de int, mas eu acho que ele tava de ar, viu. Vamos ver. O bloqueio tá muito alto pra ser só int. Colocou a Vala Comum, ativou, deixou geral em gravidade e ele tá de ar mesmo, mano. Batendo o Shellor no corpo a corpo, finalizou o gob do próprio Oza. Mas batendo corpo a corpo porque esse Shellor tá com o escudo de redução de dano à distância. Então vale a pena bater pelo corpo a corpo. Quem joga agora é o Vai Taca, 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 Taca. Pegou alcance com o grifo de alcance. Deu reforço lá, a magia mais roubada do FECA. Onde já se viu poder usar isso daí no turno 1. E isso daí tem o alcance ajustável. Eu acho extremamente roubado. Quem joga agora é o Ar de Portal. Saudações, rubro-negras, para o João Rosinho. Lá vem o Ar de 13 PA e 6 PM. Ô mãe, tô no vídeo. Salve, salve pro Punisher, meu querido. 8 AP e 6 PM pro Ar de. Se puxou já com o Coelhote, né, velho? Reinvocou, se puxou com reunião. 8 PA pra ele, pode dar até um silêncio se quiser. Mas prefiro empurrar o Iop com palavra secreta. E sim, ele deu o silêncio, ele quis. Deu o silêncio e correu o que dava. O Ar de que tá de chance, né, velho? Ferro da Tirania estralando. E quem joga agora é o Slee e o Shellor. Ampulheta de Shellor, desaceleração. Outra desaceleração. E aí, mais uma vez, eu não gosto da build escolhida pela Horizon, mano. Shellor retirada. Pra que Shellor retirada, né? Podia ser um Shellor danudo, botar o medo na Solary, né? Às vezes tentar encontrar alguém numa bruma aí. Fazer uma jogada mais perigosa. Mas também a Solary tá bem resistente, né, velho? Todos os personagens do time da Solary tem muita resistência. Acabei de mostrar ali pra vocês verem. E faz até um pouco de jus aí a escolha do Shellor. Mas assim, não sou grande fã disso. Mas Shellor e Feca também, né? Shellor e Feca, se tiverem os dois com bastante entrave, aí já é um... Um plus, né? Aí já vale muito mais a pena. Quando tem alguém pra complementar a retirada de PA com o Shellor. Só que se tiverem os dois de retirada, o problema maior é que o time vai depender muito do dano do Yop, tá ligado? É um pouco complicado. Ó, a gente já teve dois turnos do Shellor e ele nem fez Telefrag nenhum dos dois pra buffar seu Syncron, velho. Desde que o Syncron foi invocado, pelo menos, esse Shellor não causou nenhum Telefrag no Slee. Tudo bem que ele tava cercado ali por pessoas em gravidade no turno dele, né? Foi difícil. E no turno 1 ele fez Malabares para trazer o Ard Portal. Quem joga agora é o Ibrox. 11 pontos de ação e 5 de movimento. Vai pular no Ard? Pulou no Ard Portal, 6 APs pra ele. Já mandou poder e buffou o Furor. Aí o Furor bateu, hein, mano? Nossa mãe, 800 de dano praticamente. Isso é verdade, tem muitas movimentações de longa distância que não podem ser usadas no primeiro turno. É bizarro, pô. Eu acho que o único personagem mais justo de pular no primeiro turno é o Yop, velho. Porque o custo é muito alto e não faz tanto problema, saca? Geralmente Yop se buffa e tal, então pular sem estar buffado também é meio bizarro. Agora você pega o Fekka, dá uma muralhinha lá, 2 AP na muralha. Glyphio de alcance, reforço. E ainda sobra PA, velho. É complicado. Glypho de excursão, reforço de novo. Colocou o Shellor no Edge. Vai batendo no Eni. Bela jogada. O Taka não tá de entrave, ele tá full dano, full int. Talvez de cura na Fekka, né? O Ultar tá com mais um dente mole, rapaziada. Tá molinho na boca dele. Tá sambando na boca dele. A boca dele tá parecendo a sapo cair. E o dente só no desfile. Daqui a pouco vai cair seu dente, hein, doidão. Vai morder seus brinquedos e ele cai. Vezuagem do portal. Vamos ver o que ele faz. Tentou tirar a PA do Iop, não conseguiu. Empurrou ele pra longe. Empurrou o Fekka também. Buffou potência dos parceiros. Entrou no Edge. E se escondeu bem, né, mano? Todos os quatro buracos do Edge do portal estão tampados ali. Quem joga na sequência é o Slee o Shellor. Agora ele vai poder fazer um Telefrag. Retorno espontâneo aqui, retorno espontâneo ali. Usou o Glypho de excursão. Soco de Shellor no Eni. Por enquanto, nada de Telefrag. 8 APs e 5 PMs pra ele. Agora ele faz o Telefrag. Telefragou. Telegarfo. Colocou o Ragasso em Telefrag. Tirou os PA dele. Deu uma fuga no Fekka e ficou por isso. Nossa, ele passou com 6 APs ali de bobeirinha, tá? Eu acho. Não, mentira. Meu chest tá bugado ali. Ele não passou com PA, não. O espectador ficou bugado, travado na imagem do Shellor. Olha que bosta. Mas a vida máxima do Shellor tá em 3.144. Tá judiado, hein? Botou o Gob castanho. Fez o Sonic Blade e ensina em Clevers. O Gob melânico puxa o ar de portal. E o Gob castanho deixa o Iop em gravidade. Belo turno do Kulk. Mais um, né, velho? Mais um turno bom. E ainda o Tofu dourado pode jogar o Eni lá pra longe do Iop ainda. Mais longe ainda do que o Gobal já vai deixar. Nem tem tanto essa necessidade, mas se quiser ele pode. É o Kulk, né, malandro? Um dos melhores osas do mundo. E o Iop empurra ali o Gob. Só pra o Eni. Mandou o Friction. Pressão. É pressão, pressão e furor, né? Não tenho nem ideia. E é isso que ele faz. Bastante erosão no Ard, hein, mano? Chega a vez do Ragácio. Já começa colocando a Bruma. Tu já parou pra pensar que é automático? Bruma, tu já parou pra pensar que é automático. Quando tu desce sem parar. Bruma, balanço e você não vai to clean, hot or fly. Salve, salve, espada. Seja bem-vindo. Saker ainda compensa no Coliseu 3v3? Eu não vejo muito nesses torneios. Compensa, mano. Os dois jogos, dois de três jogos da From the Abyss teve Saker. Ou Will. O boneco é muito forte. E o primeiro jogo aqui da Solary tinha Saker também. Solary contra a Horizon. Lá veio o Taka, mandou o Glypho de excursão. Vai chegando por ali. Bateu no Ard portal. De novo. De novo. E mandou escudo feca no Shellor. 3.000 de vida máxima pro Ard. 2.600 de vida pra ele. E agora, hein? E agora, hein, doidão? Vamos ver qual é que vai ser. A Bruminha vai fazendo muita ajuda à Solary, né, velho? Vamos ver se o time da Horizon vai saber se comportar diante dessa Bruma aqui, velho. Mas o Ard, mesmo assim, bufou um escudo pra garantir defesas, né? Enquanto a vida máxima do Slee tá em 2.383, velho. Libera ali o Gob Castanho. Bufa mais um Telefrag. Um retorno espontâneo. 6 APs pra ele. Correu que podia ter corrido. Tirou o PA que podia ter tirado. Mas é... É muito ineficiente, mano. O Shellor de retirada PA jogando sozinho contra a Oza é 100% bosta, mano. Porque não tem jeito. Você vai apanhar, velho. O Oza vai botar invoque e ela vai ficar lá viva o tempo todo. Você tem um boneco a menos pra bater e pra matar as invocações. Tá ligado? Mais invoques com PA... Não vira, velho. Não vira. O Kuk tem 10 AP. Vamos ver o que ele faz. Shellor de entrave só presta... Qualquer charge de entrave, na minha humilde opinião, só presta quando tem outro entrave jogando junto. Um cara pra jogar de entrave sozinho, no máximo o Roblarge presta porque é erode. Tá ligado? É o único que dá erosão e tem um entrave brabo. O Super Mago também, mas ninguém usa assim, né? Agora, de resto, patrão, esquece. Não vale a pena. Ainda mais contra Oza, contra a Sagida, contra Enu, contra a Rube, sei lá. Contra o Rube, acho que ainda até vale, porque as invocações do Rube não tem PA. Depende exclusivamente dos PAs dele. Chega a vez do Gob, vai batendo muito ali. O Shellor daqui a pouco vai diverso. Herói de dar PA, da PM e da potência. Roblarge é dodói. Faz tudo, né, mano? A maioria dos jogos que eu assisti aqui esses dias teve sacra. É, tem bastante. Sacra é bem comum, mano. Ó lá, ó. Furor pra matar o sapo verde. 7 PAs e 6 PMs pro Ibrox ainda. Galera, acabou de chegar uma parada que eu tinha pedido pra comer. Eu vou pausar o vídeo rapidão. Galera, tivemos uma pequena pausa aqui, mas já voltamos. Vocês nem perceberam. Quem tá pelo YouTube e quem tá ao vivo, viu. Vai chegando a vez do Iop, do Ibrox. Ele tem 4 pontos de ação ainda. 1 de movimento, bufou a vitalidade. No próprio Shellor, ele vai tentando protegê-la a todo custo, né, mano? Ele deu vitalidade, deu virtude. O Sleet tá numa situação de bosta. De morte, né? E ó, o ragasso, não quer saber de nada. É erosão na testa do Sleet toda hora. É uma vantagem muito boa do Sleet de Ar, né, velho? Erodir sem linha de visão. E numa distância bem considerável, assim. Muito boa a distância que ele pega pra dar o Dali. Já deu imunidade à distância lá. O Taka, né? Pra proteger o seu Shellor. E tá... Será que ele vai aguentar mais quanto tempo, velho? Porque aqui esse Shellor vai morrer é fato. Já tomou muita erosão. Mas quanto tempo ele vai aguentar? Vamos descobrir em breve. Se a Solara vencer, é semifinalista. E daqui a pouco a gente vai descobrir se isso vai acontecer, né? E aí, Rosila. Nada saudável, né, Rosila? Chega a vez do Sleet. O sincro dele já vai ficando um pouco mais considerável. A sincrada vem aí. Vai sincrar ali o Hagast, mano. E se der sorte, o Ard no Glifo, né? Não sincrou o Ard. Deu 960 de dano na sincrada no Hagast. Foi um bom dano. Finalizou o tofu dourado do Kuk. O Gobe Melânico também. E ainda colocou um Quadrante ali. Ganhou 300 de escudo porque ele tá de Dolphus pintado. E quem joga agora é justamente o Kuk, mano. 13 PAs e 7 PMs pro Oza. Eu não prestei atenção na vida máxima do Schellar. Eu dei bobeira. Mas o Hagast tá um pouco judiado. O Oza entrou no modo dragão pra curas. Colocou o Yop em gravidade. Travou o Yop aí pelas duas possibilidades de andar pra frente dele. 1.900 de vida máxima pro Schellar? Tem bastante ainda então, Miguel. E o Iverx vai conseguir bater no Hagast, hein, velho? Olha a Horizon buscando o jogo aí, ó. Hum... O Furor pegou no Marfim, eu acho. Bateu muito pouco ali. Já comeu, bonitão. Sai fora. Olha, vocês tão vendo, né? Só as orelhinhas do Gultar ali, ó. Olha o zoinho dele. Tão vendo? No meu colo, querendo pegar minha comida. Sai fora, cara. Você só come ração, mano. Você nem come isso, velho. Só as orelhinhas do Gultar ali, ó. Safadinho, ó. Olha lá, ó. Ó. Nem tem nada na minha mão, Gultar. Não tem nada, ó. Ih, rapaz! E o Schellar foi de bala? Enquanto o Gultar queria comer, o Schellar foi de chapéu. O Hagast finalizou ele. Quem joga agora é o Taka. Acho que não era 1.900 a vida máxima dele, não, mano. Tava um pouco menos. Talvez 900 de vida máxima, né? O Ar de Portal já manda o GG. O Sly também. Mas não tá com cara de que eles vão quitar, não, viu, mano? Tem muito vídeo pela frente. Só que aqui é GG, eu acho, velho. Vamos dar uma acelerada pra ver o final. Ah... E é isso, né? Porque daqui a pouco, se esse aqui for de fato o último vídeo, a gente vai descobrir os classificados. Mas tá com cara de que é, né, mano? Tá muito pra Solary o jogo. Por mais que o Zran tenha tecado, o Ar de já curou ele tudo agora, ó. É 1.000 de cura, o Zran não tá erudido, então... Já pega aí uma cura de 1.500 no turno, pra mais. E o próximo a jogar ainda é o Kuki, que se quiser curar mais um pouco ainda cura, tá ligado? Tô comendo lanche, Rosin. E é o que o Kuki vai fazer, ó. Vai salvar o Zran, vai jogar pelo safe, né, Solary, sendo o Imperior nessas horas. O Fekka já vai ficando zoado, o Yop tá travado, o Zran já tá fulbida... E protegido pelas invocas, né? O Ibrex é obrigado a pular. Não tem escolha pra ele. Poder pulou e furou. O Zran do Haggaz tem 4.300 de vida máxima, é muita coisa. Senão vai morrer. Nunca mais, eu diria. Mas vamos ver, né? Nunca se sabe. Pega travadíssimo pelo dublê, no estado de gravidade. Finalizou com o Edward, colocou um Edge. A Orison não quita porque o Zran tá bem judiado e o Orison Portal tem pouca vida máxima, né, velho? Tipo assim, ainda tem o jogo, mas a chance da Orison ganhar é muito baixa. Ainda mais contra a Solary. E quase não erra. Olha o Yop lá. Mano, o Kook joga muito. Deixou o cara travado. Tentou tirar PA. Colocou em gravidade. Entrou no modo de defesa pra bufar escondo pro Zran. Bizarro, mano. O Ibarx intimida aqui, ali, ali, aqui. E ainda conseguiu bater no Zran bem, ó. Caralho. E turno do Ibarx aí, mano. Dadas as devidas circunstâncias, ele jogou muito bem esse turno aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Feca curou o Yop lá e beleza, que jogou agora o Arid Tirou bastante PA Perfeito, ente, pode deixar, mano O Kuki vai judiando do Yop, e é isso, são 4 invocações na mão do Oza da Solary 1.700 vidas pro Yop, mano Finalizou o bicho e entrou no Arid O Hagassi vai dando burla no Arid, bufando sua agilidade Colocou a bruma, finalizou o Arid na torta e deu uma torta no Yop também O Dublê estourou na boca deles, acertando o Yop e o sapo, e é isso Voltei, tinha comida geladrão, não sabia Bateu a fome, né, gente? Chega a vez do Taka, ele vai curando o Ibrex com a martelada A Horizon vai se segurando as pontas aí, mas, mano Ela não tá mais causando muito dano, tá bem difícil pros caras E, sinceramente, acho que aqui já acabou Solary, semifinalista, certeza, tá ligado? Vou acelerar até mais um pouco isso aqui, mano 3x de velocidade Agora vai voar Vamos assistir o bagulho a milhão Olha a musiquinha Mas é pra não deixar o vídeo muito longo e cansativo, tá ligado? Aqui a gente só tem interesse em saber se os caras da Horizon vão conseguir buscar ou não E pelo vício não vão, tá ligado? Salve, salve, Luan Martins, muito obrigado pelo follow, irmão Seja bem-vindo Tudo bem com você? 3x200 Dívida máxima pro Yop Exija, manda uma boa continuação O Kuki manda GG de novo E... aqui acabou, velho A Capuxa, daí muda a resistência Ataraxia, reforço, não sei o que, não sei o que lá Cenoura Os Lee é o único que tá disponível a acabar com o jogo lá Joar logo, né? Os outros ainda querem continuar Vez do Kuki Depenagem Bate lá como pode E o Tofu Dourado vai chegando E aí o Feca tá morrendo Mas o Yop agora pode dar Virtude ou Vitalidade Não sei se ele tem Se tiver ele ainda pode, mano Olha lá, Virtude Virtude, furor no Tofu Acumulação Sopro e ficou na frente Aliás, ele deu uma ameaça Não foi nem só Erosão, erosão Veneno e Dali Feca com 200 de vida 2600 de vida máxima Deve morrer agora pro Arid, né? Nada Vai morrer ninguém Já diria Capitão Nascimento Não vai morrer ninguém Mentira, ele diria Não vai subir ninguém E aí o N vai Cura, tira PA Piriri, piriri Vez do Kuki E agora, talvez O... O Asa morra O Obelânico tira do Glyph O Albino e o Dragão Vermelho O Dragão Melânico batem Vai ser suficiente? Não sei É, foi suficiente GG Tá lá Se você gostou Deixa o like Se inscreve Deixa seu comentário E é isso Mas não vai embora Não vai embora Porque a gente ainda vai descobrir agora Quem são todos os semifinalistas Serão duas semifinais A semifinal é melhor de cinco Assim como a grande final E vamos ver Quem ganhou, velho Tá aí, ó Solary venceu a Horizon por 2x0 A Rafael venceu a Momocham por 2x0 A From the Ebs Perdeu o Pragodes por 2x1 E a Expo Venceu a Hall of Fame Por 2x0 Só que a gente precisa saber Quem vai enfrentar quem, mano Tá aqui, ó Deixa eu botar aqui na tela Ah, você já pode deixar essa tela aí, meu Mano Semifinal 1 Solary vs. Rafael Um clássico dos clássicos Talvez um dos principais clássicos do ano de 2022 Vai acontecer Solary e Rafael Vão se enfrentar E você vai assistir tudo Aqui no Dofos ao Cubo na live Ou no Dofos ao Cubo no YouTube E a outra semifinal Fica entre Expo e Gods E se tudo der certo A gente vai transmitir As duas semifinais Completas Pra você Que gosta do cenário competitivo do Dofos E é isso E agora eu quero saber Pra quem que fica a torcida dos brasileiros Já que a From the Abyss Foi de ralo Comenta aí no chat agora Quem tá ao vivo E deixa no YouTube Pra quem tá vendo pelo YouTube, né Acredito que a Solary Vai ser a grande Favorita dos brasileiros aí, mano Muita Muita gente gosta muito da Solary, né E acho que minha torcida também fica por aqui Rafael, Solary, né São dois times muito fodas Não que Expo e Que Gods não sejam Mas Aqui tem um peso muito maior Na camisa, eu diria Se você gostou do vídeo, agora sim Deixa o like Se inscreve no canal Deixa um comentário Eu queria muito que essa aqui Fosse a final do campeonato Já que a From the Abyss está de fora Mas é meio que Vai ser uma final No lugar errado, talvez, né Enfim Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau